Vamos tocar uma música que fizemos Em seus olhos e seus mortos Estou aqui Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Nossa, estamos torrados Eita, diás Estamos torrados E a molipização E as vorelas Eita Elas são peixes Na verdade são E polvos Mas ok Elas são moluscos Elas são tipo Elas são moluscos Independente Slime girls Elas são slimes? Não, não fale assim de slime Slimes são pessoas boas O que é forte contra Eu posso deixar todo mundo com raiva Eu posso deixar Elas forte contra Tristeza é raiva ou alegria? Foch, quanto tristeza é raiva Tá bom Deixar elas tristes Ahn Dá um Um golpe poderoso nesse bicho Dá um usar um megafone E o Heiro O Heiro ataca vai Não, não Um golpe poderoso Não, não Não, não Elas são povos, elas não tem nada com slime. Isso não faz sentido. Slime é fofo. Slime é povo? Eu disse que slime é fofo. Eu não sabia disso. Ela falou povo. Ah tá, eu não sei de fofo. Slime é gosmento. Eu hein. Sabe nem mais o que é um slime, meu Deus. Eu sei o que é uma slime. É por isso que eu estou defendendo. E o que é um slime, cara? É um negócio extremamente legal. E divertido. Não, não, não. Pra que serve slime? É sério, pra que serve slime? Só você pode ficar amolego daqui de vez em quando e dar uns amolego. Mas o problema é macio de modela. Eu não consigo fazer uns bonequinhos com eles. Slime? Vai lá, dá um golpe forte aí. Ai. Meu Deus do céu, vamos morir. Tá, eliminar a defesa. Simbora aí. Vamo lá. Daqui a pouco eu consigo usar o especial. Acho que daqui a pouco vai conseguir matar esses dois. Mano, eu acho que dá pra deixar eles com mais raiva, velho. Se deixar com mais raiva, acho que o ataque é maior. Aham, vou fazer isso na próxima com eles agora. E eu vou cozinhar aqui pro Mori. Tá todo mundo enfurecido. Vamo lá. Cara, eu achei engraçado que o Hiro, ele não tem muita diferença na dele enfurecido, mano. Ele tá tão de boa. Só tava com a carinha. Hum. Mano, os mais bisões é o Cal e o Amore, velho. É isso, é. Vai lá, Pockets. Pockets tem que dar uma saída, então... A Medusa... Vai, Arthur. Vai, Arthur. Aqui, a Medusa. É, Arthur. Vocês pirralhas são mais resistentes do que eu esperado. Vocês... Sabem o que isso significa? É hora da coisa ficar séria. Ah, eu tô me divertindo muito. Agora estou nervosa. Uh oh, agora você tem que ficar... Agora você tem que ficar feliz. No amor, ele já ficou feliz. Do nada. Virou um gás no riso, porque o maluco entrou do nada e ficou feliz também. Cuidado com o Hiro, pô. Hiro tá triste. Eu sei, eu vou cortar fora aqui com elas. Dom, o espírito de equipe. O Hiro. Dá um ricochete aqui nas slime. Iiiiii. Velha caseira, tranquilão também torrado. Tem o confete, o confete. Ah, eu uso o confete, perfeito. De nada. Ah, valeu. Deixa eu ver se eu tenho confete. Vamo lá. Ai, ai, simbora. O Kiel faz um truque extravagante. Por que um truque extravagante? Isso não faz sentido. Ai. Mano, eu já tô espurrado no Kiel, velho. Você vai errar. Um truque extravagante. Ah, simbora. Um truque extravagante. Um truque extravagante. Cara... Humor e maníaco, meu Deus do céu. Humor e exágio. Não, um mor e maníaco é outro nível, velho. Pera, ela deu um você consegue aqui do nada. Agora você pode usar o especial, pô. É mesmo. Humor e maníaco é outro nível, velho. Eu acho que nessa nova você vai dar uns dois, três especiais, eu acho. Libera... Errou! Você tá desvizoso. Ah tá. Caraca. 1500. Nem sei quanto a dita não deu dessa vez, porque meu negócio tá travando. Até por mim tá travando agora. Ei, Medusa. Você está pensando mesmo que eu? Sim, irmã. Só que não tá, tô... Nossa, não vai que tinha voltado. Não, ainda não. Eu acho que é hora da gente trocar as coisas. Relaxa, crianças. Não vai doer nadinha. Não vai doer nadinha. Rapaz... Cuidado com... Mano, a hora do lanche, velho. Aham. Tem que reviver ela com coisa e botar a hora do lanche. O que é leva então? Ai, tirou um suco. Tá, mas a verdade a gente defetou, não caiu. O rapaz... Parece que é mais de uma geleia vital. O que é que eu faço agora? Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Eu tenho um pacote de geleia. O pacote de geleia é mais uma pessoa, né? Sim. É de todos os ambas de torrado, pronto. Ó... Quem vai primeiro é o... Então eu faço o seguinte. Como que é o vai primeiro? No lanche, eu vou usar um elixir. Se tem algum elixir aqui. Sem precisar de suco. Sem de suco. Deixa eu ver se tem algum elixir. Tá, uma pizza inteira. E o que é? Usa uma geleia, vai. Anda, Mori, não morre não, acaba. Ah, droga, ele... Ele teve que usar por do bicho primeiro, mano. Aí você vai errar. Ah... Beleza. Pelo menos o suco da obra tá no máximo. Tem que usar o... Coisa do... Da hora do lanche pra... Pra todo mundo. Tá... O ideal teria sido fazer como ele tá... Como o... Tá, eu tô com raiva. Então... Usar confede não, vai. Eu tomo confede? Eu não tenho como arrumar confete, vai se foda. Não, ela você... Só dá o rodopio. Usa o coiso do rodopio. Que ela... Ataca ao mesmo tempo que ela... Recebe, ela fica feliz. Já o... Coisa do confete que você usa pro Hiro. Só posso atacar, né? Seria bom você, na verdade... Ai... Droga. Ah... Matou a fu... De novo... Tá, levou uma porradona forte... Tinha que ser a hora do chá, cara. Pra botar mesmo. A hora do chá, ela enche mais vida que a hora do lanche? Não sei, mano. Tem que ver. Ah, não. A hora do chá é pro suco. É. Ah... Ah, pronto. Já vou poder usar esse pincel de novo. Se ela... Se ela não morrer... Se ela não morrer antes. Mas vamos lá. Que é fazer um truque extravagante. Se ela não morrer antes. Cê tá... Cê tá meio fraquinho, hein. Meu Deus do céu. Primeiro gol só dá 89. Beleza. Ataca. 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 Ih, mano. Vai precisar de outro especial não, pô. Vai não. Ah, tudo ataca, vai. Rata morrendo mesmo, vai. Ah, não. Ela morreu. Vai pegar o XP. Ela vai se fuder. Ah, não deu escuda pra pegar o especial. Ah, mano. Mas o problema é que a Albert, tadinha. Ela não vai... Ela não vai pegar... Ela não vai pegar o XP. Droga. Vocês bem ralhos. São muito mais folhos do que pensavam. No que parecem. Ah, não. Ah, não. Isso é muito mais pro... Isso é muito mais problemático pra valer a pena. Ai, ai. O negócio tá travado. Peraí, a gente matou os bichos de mês. Opa, e a hora? Dá pra ver aí? Tá travado ainda. Tá gostoso. Ah, eu tô aqui um pouquinho. Foi. Pra mim, foi. Ok. Ai, ai. Mas que dilema. Como vamos alimentar o Ruffer agora? Eu já tô no super de nível, pelo menos a outra e troca. Cortada. Significou pelo time. Não. Não. Entendi. Eu não. 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 Várias coisas deveriam acontecer. Não sei o que elas vão acontecer. É tudo isso. Esquece. Eu não sou mais boa pra esse tipo de coisa. Não sou. Vou continuar pesquisando de agora em diante. Bem bonecas. Parece que estamos ficando velhas demais, pensa. De nada. Não, elas estão em boa forma. Se nós fizermos 200 anos mais jovens. Se fôssemos 200 anos mais jovens. Do jeito jovem. Você seria um gosto? Não. Tentei alertar vocês. Mas temos... Mas temos que meu apetite está ficando... Muito, muito... Muito maior. Tata, Ralf. A gente entendeu. Molly. Alimente o Ralf com algumas conchas. E? Eu? Eu? Eu já limitei ela da última vez. Além disso... Eu sei todas as minhas conchas do software pro último trabalho. E... Eu estou ficando faminto. Ok. Tá bom então. Que tal você, Medusa? Bem, eu... Eu não esperava ter que alimentar o Ralf tão cedo. Se minha memória não me falha. Não era a sua vez de alimentar ele, Marina? Ah, espera. É minha vez? Pensei que fosse da Molly. Ah, meu Deus do céu. Agora eu vou comer a gente. Tenho quase certeza que era a vida da Medusa dessa vez. Ora, ora, ora. Parece que vocês estão... Com um pequeno problema. Se vocês não podem me alimentar... Eu acho que eu vou ter que comer tudo o que der. Meus móveis. O que vamos fazer agora? O Ralf vai digerir tudo. Talvez a gente... Deveria bolar um plano pra fugir? Nós já desperdiçamos tanta energia. Talvez finalmente seja nossa hora de dormir com os peixinhos. Talvez. Ah, mano. Mano, tá ficando bizarro, velho. Frutos do mar. Hum... Thhh... Delicioso! Teeeeeeel... Ah, mano. Teeel... Vai lá, Renan... Ah, vai lá, Renan... É, vai lá, Renan... Ah, eu falei que tá fora de controle! Eu falei perto, só que vocês não me ouviram. A gente ouviu, a gente ouviu muito bem. Vai falar de novo. O Ruffer tá fora de controle. Como a gente vai sair daqui? Eita, a baleia vai comer todo mundo agora. Comeram lá a cereza e vão comer a gente. Acalme-se todo mundo, vamos arrumar essa ida. Corre. Troca, troca. Troca, troca. Anda logo, anda logo, ataca, ataca, ataca. Corre. Ah! Corre desse bicho, ma. Lazarento. Esse bicho me lembra o anime Glasser. Meta, alguma coisa assim. Que é aquele polvo amarelo que fica com o sorrisão. Ele me lembra muito. Meus amigos, eu já te disse que vocês falaram que eles trocam hoje. Ruffer, pare com isso. Você já não comeu o suficiente. A gente promete te alimentar depois. Mas... Vocês podem me alimentar agora. hora só me deixa eu te comer isso tem muitos sentidos vou te comer hora hora de comer hora